Olá a todos, bem-vindos à aula do Corpo e Mente. A aula em que vamos alongar, ter alguns exercícios de mobilidade articular e respirar também. Não só para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde articular. Sim, na aula de hoje convido-o a si que está desse lado a trazer para a gente de si uma toalha ou um toalhão de banho relativamente comprido para que possamos explorar este material que de certo todos têm em casa e que vai ser uma mais-valia para diversificarmos o nosso treino, para o tornarmos divertido. Convido-o a levantar-se e imaginar uma onda do mar. Vai inspirar, rodar as duas palmas da mão para fora, vai expirar pela boca e vai unir a parte de cima das suas mãos à frente, imaginando as costas como uma bolinha e volta a repetir. Inspiro, palma da mão para fora, vai afastar os ombros o mais longe das orelhas possível e ar fora, queixo ao peito e imaginar todas as suas costas numa bolinha. Vamos fazer mais duas vezes. Eu vou-me colocar de lado para vos ajudar. Inspiro o ar, inspiro o ombros para longe das orelhas e deito o ar fora e uno a face das minhas duas mãos em frente. Ótimo! Começamos com exercícios de respiração e vamos fazer um dos meus favoritos. Poderá fazê-lo numa posição de 4 apoios no chão com recurso a uma almofada. Se tiver dificuldade, convido-o a ficar sentado no cefalo numa cadeira e já demonstro a opção já de seguida. Peço-vos a todos agora, para apoiarem os vossos dois joelhos numa almofada, vou alinhar o pulso com o ombro e o joelho com a minha bacia e vou assumir duas posições daqui. A primeira posição eu chamo-lhe a posição do gato. Eu vou deitar o ar fora, vou empurrar a minha bacia para cima, deixar os ombros longe das orelhas e fazer uma turva com as minhas costas. Pelo contrário, inspiro pelo nariz e devagarinho vou empurrar as minhas mãos para longe, esconder o queixo ao peito e imaginar um grande arco a percorrer da minha bacia até à ponta da minha cabeça. Deito o ar fora e volto à posição do gato. Imagino um gato quando se está a espreguiçar ao sol e volto a inspirar e imagino um camelo com uma grande bossa e uma grande curva atrás das minhas costas. Convido-vos a fazerem mais 5 ou 6 respirações destas ou então um número de respirações que achem confortável. Para quem tiver mais alguma dificuldade, pode fazer exatamente a mesma situação, sentado no sofá de sua casa, enquanto eu deito o ar fora, eu enrolo a minha coluna e volto a inspirar, aponto o queixo para a frente e vou tentar empurrar os meus dois ombros para trás das minhas orelhas. E repito devagarinho ar fora e volto a inspirar e empurrar os dois ombros para trás das minhas orelhas. Boa! Muito bem! Nos nossos próximos exercícios vamos ter como recurso a nossa toalha de banho. Se não teve a oportunidade de ir buscar, agora é uma boa altura. Pode dobrá-la em 3 ou 4 dobras a uma posição que lhe for confortável e lembre-se, todos estes exercícios podem ser executados na posição de sentado, caso não se sinta confortável em fazê-los de pé. Vou convidá-la em primeiro lugar a esticar os dois braços para cima da cabeça, o mais alto que conseguir. Se sentir dificuldade ou restrição, vai-te experimentar afastar um pouco mais as duas mãos e enquanto eu inspiro, vou deitar o ar fora pela boca e tentar circundar o meu braço atrás. Caso seja impossível trazer o seu braço para trás e para a frente, reduzirmos um pouco a amplitude e lembre-se, o quão mais alto chegar hoje, melhor. Pode ser que amanhã consigas chegar um pouquinho mais longe. Convido-vos a fazerem 10 repetições do primeiro exercício. Para quem se sente confortável, pode acrescentar alguma diversidade ao seguinte exercício. Passar um braço por cima da cabeça e passar o braço contrário pela frente. experimentamos fazer para um lado e experimentamos fazer também para o outro. E volto a repetir, todas estas opções podem ser experimentadas tanto na posição sentada, no conforto do seu sofá, se não conseguir passar os braços para trás da cabeça, pode espreguiçar e chegar ao mais alto ponto que conseguir. Para o próximo conjunto de exercícios, vou-lhe pedir para passar a toalha para trás das costas e vamos começar a dar um abraço a nós próprios. E tal e qual como fizemos nos nossos primeiros exercícios da aula, vai inspirar, afastar os ombros para longe das orelhas e tentar esticar o mais longe as duas mãos umas da outra e os dois braços atrás do seu corpo. Repetimos mais duas vezes. Deita o ar fora, vai dar um abraço a si próprio. Vamos inspirar. Esticar um pouco cá atrás. Quem tiver mais facilidade, vai tentar esticar um pouco mais alto, mantendo sempre os ombros bem afastados das nossas orelhas. Uma última repetição. Peço a todos desse lado, que se mantenham na mesma posição, afastam um pouco os dois pés e vão empurrar um braço qualquer para cima da cabeça. O outro braço fica atrás da nossa cintura e eu vou-me espreguiçar o mais alto. Deito o ar fora, inspiro e troco de lado. Para quem tiver com muita facilidade a fazer este exercício, inspira para cima, vai dobrar o joelho do braço, que está cá em cima e fazer uma ligeira flexão lateral. Volto à posição inicial e vamos repetir para o outro lado. Mantendo os dois braços ao lado, passamos por aqui para um desafio. Eu inspiro acima da cabeça, deito o ar fora e agora vamos escolher um pé, um qualquer. Eu quando inspiro, passo o apoio só a uma perna, deito o ar fora e deixo ficar os dois pés no chão. Para quem se quiser desafiar, ir um bocadinho mais longe, inspira, enche o peito cheio de ar, tira o pé um pouco mais longe e deita o ar fora e apoia os dois pés no chão. Repetimos para o outro lado e eu volto a recordar que todos estes exercícios podem ser feitos também sentado no sofá. acima e abaixo a um lado e ao outro. Para terminarmos a nossa aula de hoje, ainda com recurso à toalha, vamos passar para algumas posições divertidas e desafiantes no chão. Eu volto a relembrar, é muito importante, se não se sentir confortável para usar um tapete ou a toalha do chão, pode sempre fazer todos os exercícios sentado numa cadeira ou no seu sofá. Vou-lhe pedir para passar a toalha para as duas mãos em frente, apoiar um joelho no chão, um qualquer, vai colocar a toalha em frente ao tronco, vai deitar o ar fora e olhar para o mesmo lado do joelho que tem em frente. Inspira pelo nariz, volta de frente para nós e volta a olhar para o mesmo lado. de seguida. Este exercício pode ser feito confortavelmente no sofá, da mesma forma, os dois joelhos apontados para a frente e vai rodar só o seu tronco. Inspira e vira para nós e ar fora para o lado. A mesma perna que tem em frente, vamos acrescentar-lhe aqui um fator de variação. Vai deitar o ar fora, puxar um braço para cima, o outro braço para o chão, volta à posição inicial, deita o ar fora e um braço para cima e outro para o chão. O mesmo exercício pode ser executado no sofá, dois joelhos apontados em frente e vai puxar uma mão para o par de fora do seu joelho e a outra bem para cima e volta. Mais uma vez. Para terminar, quer esteja no sofá ou no chão, vou-lhe pedir para cruzar a toalha em frente ao pé, esticar a sua perna da frente, inclinar atrás, deitar o ar fora e sentir o mal longa dela desde os dedos do pé até à parte de trás da minha coxa. Volto em frente e volto a repetir. Ar fora, puxo os dedos do pé atrás, empurro a minha bacia para trás também e mais uma vez. O mesmo exercício pode ser executado no sofá, puxando os dedos do pé para trás e inclinando o meu tronco em frente na direção do joelho e volto a subir. Parabéns a todos! Muito importante é repetirmos sempre para o outro lado do corpo. Voltamos ao início, no chão ou no sofá, eu troco de perna, perna contrária à que estava levantada no chão, a outra para cima, dois braços afastados em frente ao tronco, ar fora, umbigo virado de frente e rodo ao lado. Volto a inspirar, ar fora e rodo ao lado. Ainda se lembra da nossa segunda combinação? Vou empurrar um braço para baixo, deitar o ar fora e inspirar ao lado contrário. e faço mais uma vez e para terminar passo a toalha para debaixo dos dedos do meu pé e inspiro pelo nariz e deito o ar fora. Vou puxar os meus dedos do pé acima, empurrar a minha bacia para trás e deixar o meu tronco inclinar em frente e volto a repetir. Inspiro pelo nariz e ar fora para trás. Muito obrigado por ter estado presente na nossa aula de Corpo e Mente. Espero que se tenha divertido, espero que se tenha desafiado, convide os restantes membros da sua casa a participarem e a replicarem esta rotina ao longo do vosso dia. Lembre-se que o nosso lema é ser ativo em casa. Qual é que é o seu? Legenda Adriana Zanotto